Abertura 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 I un telefono Nomadando Abertura 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 S'alto Obrigado. Bravo Giorgio! Awe... Awe! Jimmy, a jubel! Kacoui, a jubel! Da jubel agambe! Kacoui... Badini, a jubel agambe! Tumpe uge... No kada tu mea de messe, Jimmy! Daj! Daj agambe! Daj! Daj! Daj, go! Aplausos 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 Obrigado. Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos Vamos lá. Obrigado. 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 Vamos lá. A menina! Pode tirar ela fora, hein? Bravo! Bravo! Oh! Oh! Quase! Um segundo! Não dá pra vir! Vai, vai! Não dá pra vir! Não dá pra vir! Não dá pra vir! Não dá pra vir! Um... 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 Imagina isso, vel? Não dá pra vir! Vamos lá, vamos lá! É o marco. E o marco? No, o marco só, só que o marco. Ae! Ué, ué, ué! Ate, ué! E a tapa, pega, pega o ba. Ate, na, 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 na! Marina! Marina! Vou! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Bom dia E aí O que tira é o seu, hein? Flávio, depois muda para o outro lado. Agora muda para o outro lado. Não muda para o outro lado. Aqui, volem. Não muda para o outro lado, mas em esta situação aqui só. Aqui. Aqui, aqui! Vamos, um pouco. Vem, vem... Obrigado. 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 Obrigado.